Você sabia que o layout do seu quarto, materiais da construção e até mesmo móveis podem interferir na qualidade do sinal Wi-Fi? Se na sua casa você sofre com pontos cegos em alguns locais ou até mesmo perda da velocidade de conexão Wi-Fi, a tecnologia Asus iMesh pode resolver isso. Com o sistema Wi-Fi iMesh, você terá o melhor desempenho de Wi-Fi em qualquer canto e em qualquer casa. Assim, você pode fazer streamings em 4K ou jogar seus jogos preferidos na sala, no porão ou até mesmo do jardim. A tecnologia iMesh combina vários roteadores Asus para oferecer a você a verdadeira rede Wi-Fi de alta velocidade. E você também pode misturar diferentes modelos de roteadores da Asus. Assim, quando você fizer alguma atualização de equipamento, não precisa descartar seu roteador antigo nem comprar outro kit com diversos roteadores. Basta incluí-los na sua rede para que façam parte do sistema iMesh e das suas redes privadas. E você ainda pode usar todos os incríveis recursos dos roteadores Asus e à medida que você se movimenta, o iMesh monitora constantemente a intensidade do sinal e alterna automaticamente seus dispositivos para o roteador com o melhor sinal, não importa onde você esteja. E se o roteador falhar, o iMesh reconfigura as conexões automaticamente e você não irá sentir nenhuma interrupção. Com os roteadores de banda tripla, a tecnologia iMesh usará uma banda como link dedicado principal entre os roteadores, para lhe proporcionar o melhor desempenho possível. Alternar entre redes Wi-Fi ou roteadores diferentes quando você se movimenta pela casa não é divertido. Mas o iMesh pode criar uma única rede que cobre toda a sua casa. Por isso, não há necessidade de ficar reconectando a todo momento. Mas se você ainda preferir usar SSDs diferentes para cada ponto, o iMesh também permite fazer isso. A escolha é somente sua. O iMesh oferece a máxima flexibilidade. Todas as configurações do iMesh são centralizadas. Todas as configurações, monitoramento e preferências do menu serão aplicadas a todos os roteadores. Então, você só precisa configurar uma única vez. Asus iMesh, um poderoso sistema Wi-Fi para toda a sua casa e do jeito que você quer.